E como é que tinhas de conselho? Gostei, gostei. Vi ali pessoal que tirou o tempo para vir curtir um bocadinho comigo, já que eu não venho há uns três anos e gostei da energia. É isso, é o Mirandela Music Fest a correr. Tinhas muita gente aqui a cantar algumas das suas músicas? Alguns poucos, mas bons, mas é isso que importa. Aquele pessoal que está ali para dar o love é o mais importante. Há novos projetos aí a aparecer? Claro, há sempre, há sempre. Não dá assim para desvendar, mas temos sempre projetos aí a vir e novas coisas a saírem sempre. Está bom, muito obrigada. Muito obrigado, boa noite.